E aí galera, sou o professor Elvisson e vim aqui hoje ó, pra ajudar vocês aí no assunto de hoje que a gente chama de expressões numéricas, beleza galerinha? Olha só, um assunto bem fácil, embora é uma situação que a gente se depara com várias operações, tá certo? Nessa, só nessa linha, mais fácil de resolver, isso é que é importante, tá certo? E se você tiver dúvida, a dúvida vai ser tirada agora, galerinha, vem pra cá. Olha só, quando a gente se depara aqui com uma expressão numérica, Observem que a gente aqui ó, nessa expressão, nessa primeira expressão, nós temos multiplicação, nós temos soma, nós temos divisão, mas também nós temos um item muito importante na expressão, beleza? Que são os sinais de associação, que sinais são esses? Esse é o Elvisson, olha só, são os parênteses, que eu vou colocar aqui ó, os parênteses, Os cochetes, beleza? E as chaves, galerinha, vê só aqui ó, como é massa isso aqui. Quando a gente se depara com a expressão, a gente tem que dar uma atenção bem massa pra esses três sinaizinhos aqui que a gente chama de associação, beleza? Por que, Elvisson, essa atenção? Porque é o seguinte, galera, olha só, em uma expressão numérica, A gente, o primeiro passo que a gente vai dar é resolver o que tem dentro dos parênteses, beleza? Depois que você resolve o que tem dentro dos parênteses, você elimina esses parênteses e vocês vão observar que os cochetes e as chaves vão ficar. Então, o que é que você vai fazer? Eliminar os cochetes. Como eliminar esses cochetes? Resolvendo o que tem dentro dele, galera. E depois que você resolve o que tem dentro, elimina os cochetes, as chaves vão sobrar. Aí vai eliminar as chaves também, resolvendo o que tem dentro dela, beleza? É isso aí que nós vamos fazer, galerinha. É claro que também a gente tem, ó, uma ordem de resolução de operações, tá certo? Se você tem os parênteses, vai resolver o que tem dentro dele, então você vai observar as operações, primeiro a gente resolve potenciação e radiciação, ou seja, potências e raízes, depois a gente vai resolver multiplicação e divisão, depois some a subtração, beleza? A ordem é essa de resolução das operações. Vem pra cá que agora vamos começar a brincadeira, galera. Olha só, vamos começar a brincadeira agora. Vou pegar aqui esse primeiro exemplo, o exemplo A, nós temos chaves, olha só, 2 mais, abre cochetes, abre aqui parênteses, nós temos 3 menos 1, fecha parênteses, que multiplica, olha só aqui, ó, abre parênteses, 3 mais 3, beleza? Fecha a cochetes, dividido por 4, fecha as chaves, ok? Então vamos resolver isso aí. O que foi que a gente disse logo aqui? Que a gente vai ter que eliminar primeiramente os parênteses. Então galera, olha só, preste atenção aqui, não tenha pressa de resolver uma expressão como essa. Você vai repetindo tudo que tem na sua expressão até chegar nos parênteses. Quando chegar nos parênteses, resolva o que tem dentro dele. Enquanto você não resolver, você não pode eliminá-los, beleza? Vem pra cá, olha só aqui, ó, vou colocar aqui um sinal de igualdade, abra as chaves, coloco aqui, vou repetindo tudo até chegar nos parênteses, olha só. Cheguei aqui nos parênteses, 3 menos 1, 2. Já que eu resolvi, eu posso já eliminar esses parênteses. Que multiplica, olha só aqui, ó, 3 mais 3 é igual a 9. Desculpa, desculpa, 9 não, 6 é igual a 6, foi mal aí galera, eu multipliquei. É igual a 6, beleza? Aí fecha os cochetes, dividido por 4, fecha as chaves igual. Pronto, acabou-se. Eliminamos os parênteses. Agora, vamos eliminar os cochetes, ó. Nós temos aqui uma multiplicação dentro dos cochetes. Então vem pra cá, olha só, repete o que não tem nada a ver com os cochetes, olha só aqui, ó. Aí agora eu vou resolver, beleza? 2 vezes 6 é igual a 12, coloco aqui, ó, o 12. Fecho os cochetes, dividido por 4, olha só, fecho as chaves igual. Pronto, resolvi, agora eu posso eliminar, beleza? Vamos eliminar aqui, ó, vai ficar, abre as chaves, 2 mais 12, olha só, dividido por 4, fecha as chaves igual. Então agora vamos eliminar essas chaves, galerinha. Olha só aqui, ó, perceba que nós temos soma e divisão, cuidado com isso aqui. Primeira operação que você vai resolver aqui, a sua divisão. Seguindo aquela ordem, ó. Primeiro potências e raízes, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração, beleza? Então vem pra cá, olha só aqui, ó, abre as chaves, o 2 eu vou repetir, mais, ó, 12 dividido por 4 dá 3. Pronto, fecho as chaves igual. Aí resolvendo isso aqui, você pode eliminar as suas chaves, beleza? Tranquilo? Pronto, 2 mais 3 é igual a 5, pronto, resolvido aqui a sua expressão, tá certo, galerinha? Tá massa? Então a diversão total pra vocês aí, olha só, expressões numéricas, massa. Vamos colocar outro exemplo aqui. Vamos colocar outro exemplo pra gente aqui se divertir. Porque expressões numéricas levam a gente a isso, galera, a diversão. Vamos pra cá. Eu tenho aqui, ó, 4 mais, abre as chaves, 8 mais 2 que multiplica, abre cochetes, 3 mais, abre parênteses, 10 mais 2 vezes 7, fecha parênteses, dividido por 8, fecha cochetes, fecha as chaves. Aí você chega assim e diz, mas que tanta operação é essa aí, Elvisson? Não tem problema, galera. Vai fazendo, ó, devagar, com calma, com tranquilidade, beleza? Vai lá pros parênteses, na tranquilidade, olha só. E o restante da expressão você repete, porque o seu foco agora, nesse momento, são os parênteses. Olha só, galerinha, vem pra cá com o negócio aqui, tá bom, olha só. Vou repetindo, chaves, 8 mais 2, vezes, abro cochetes, 3 mais, opa, chegou nos parênteses. Chegando aqui, eu tenho a soma e uma multiplicação. Então, cuidado, resolve primeiro aqui a multiplicação, galera. Olha só, então o 10 eu vou repetir, mais 2 vezes 7, igual a 14. 12, dividido por 8, ó, fecha o cochetes, fecha as chaves igual, pronto. Aí você diz, mas Elvisson, por que você não eliminou os parênteses? Porque eu não resolvi ainda tudo que tem dentro dele, galera. Eu tenho que resolver tudo que tem dentro dos parênteses, para poder eliminá-los. Vamos lá, vamos cá, vem pra cá, galera, olha só. 4 mais, abro as minhas chaves, 8 mais 2, que multiplica, abre o cochetes, 3 mais, agora sim, agora eu vou resolver. 10 mais 14 é igual a 24, galera, olha pra cá. Dividido por 8, fecha o cochetes, fecha as chaves igual, beleza? Aí, agora aqui, galerinha, pra onde é que eu vou? Eliminar os cochetes, elimina os cochetes, resolvendo as operações que tem dentro dele, tá massa? Vim pra cá, olha aqui, ó, 4 mais, abre as chaves, 8 mais 2, que multiplica, abre o cochetes. O 3 eu tenho que repetir, por quê? Porque o 3 está somando 24, mas esse 24 está dividido por 8. Então, eu não posso somar agora, tá certo? Antes de realizar essa divisão, beleza? Então, fica aqui, ó, 3 mais 24 dividido por 8, galera, 3. Fecha o cochete, fecha as chaves igual, beleza? Então, vem pra cá, agora vamos eliminar definitivamente, galerinha, nossos cochetes, porque vamos resolver tudo que tem dentro dele, olha só. Então, aqui eu tenho 4 mais, abro as chaves, 8 mais 2, que multiplica, 3 mais 3 é igual a 6. Fecha as chaves igual, pronto, galera. Aí, agora, vamos eliminar as chaves. Olha só que coisa massa. Olha aqui, ó, abro as chaves, por que eu não elimino agora? Porque aqui tem uma multiplicação e uma soma. Então, primeiro eu vou resolver a minha multiplicação, galerinha. Então, fica 8 mais, olha só, 2 vezes 6 é igual a 12. Fecha as chaves igual, massa. Então, aqui vai dar, ó, 4 mais. Agora sim, vou eliminar as chaves, por quê? Vou resolver o que tem dentro dela, ó. Não vai ficar mais nada pra eu resolver aqui. Então, 8 mais 12 é igual a 20, galerinha, olha só. Então, aqui vamos ter a expressão, ó, 4 mais 20 igual a 24, beleza? Então, encontramos aí, tá, o resultado dessa expressão. Atenção, é nessa situação da ordem da resolução das operações e da eliminação desse sinal de associação. Primeiro, elimina os parênteses, resolvendo o que tem dentro dele. Depois, elimina os cochetes, resolvendo o que tem dentro dele. E depois as chaves, beleza? Seguindo a ordem de resolução das operações. Primeiro, potências e raízes. Depois, multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. Massa? Então, aí, galerinha, se você sabe disso, você não vai ter dificuldade mais nenhuma em resolver qualquer tipo de expressão numérica, galera. Vamos trazer outra pra cá, olha só. Outro exemplo aqui pra gente, galerinha. Chaves. Abre cochetes. Parênteses. 20 dividido por 10, que multiplica 2, fecha parênteses. Mais 5, fecha a cochete. Isso aqui dividido por 3. Mais 2, desculpa. Fecha as chaves. Mais 2 elevado a 3. Pronto. Então, vamos lá. Agora nós temos uma expressão numérica que a gente já tem uma outra operação aqui, chamada potenciação, beleza? Então, a gente tem que lembrar que na ordem de resolução, potências e raízes, multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Beleza? Então, mais veja que essa potência tá lá no finalzinho e não interfere aqui, ó, em nenhuma situação da eliminação dos parênteses, nem desses cochetes. Então, já que ela não interfere, tá longe, tá lá, tá bem fora das chaves, Então, você pode aqui, ó, resolvendo logo essa parte aqui dos nossos parênteses para poder eliminá-los. Galera, olha pra cá, olha pra cá. Eita, coisa boa. Abre as chaves, abre cochetes, abre parênteses. Eita, aqui tem multiplicação e divisão. E agora, quem é que eu resolvo primeiro? Galerinha, quando você tem divisão e multiplicação, resolve aquela que vem primeiro. Só isso, beleza? Resolve a que vem primeiro. Então, o que é que tá primeiro aqui? Divisão, galera. Então, resolve logo ela, olha só. 20 dividido por 10, 2. Multiplica 2, fecha parênteses, mais 5, fecha cochetes, isso aqui dividido por 3, fecha as chaves, aí aqui é o mais. Agora eu posso resolver essa potência. Também. Por que eu posso resolver agora, galera? Por que eu resolvi aqui antes? Porque eu já falei, o resultado dela não vai interferir aqui, ó, na operação que você tinha dentro dos parênteses, beleza? Então, você pode resolver aqui essa potência, ó. 2 elevado a 3. Ou seja, o expoente é 3. Então, você vai multiplicar a sua base 3 vezes por ela mesma. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui, galera, o resultado é 8. Vamos lá. Vamos continuar. Então, olha pra cá. Vamos concluir aqui, ó, a resolução das operações dos parênteses. Aí você pode eliminá-los. Então, aqui, ó, abre as chaves, abre cochetes, 2 vezes 2 é igual a 4. Aí, aqui, ó, mais 5, fecha a cochetes, dividido por 3, fecha as chaves, mais 8 igual, beleza? Então, agora, galera, já que eliminamos os parênteses, vamos agora eliminar os cochetes, galerinha. Resolvendo aqui o que tem dentro dele, olha só. Vem pra cá que o negócio tá bom. Então, aqui, ó, abre as chaves, 4 mais 5 é igual a 9 dividido por 3, fecha as chaves, mais 8 igual. Pronto. Vamos eliminar essas chaves aqui. Eliminando como? Resolvendo o que tem dentro dela, galera. Então, olha pra cá. Vai dar o quê? 9 dividido por 3 é igual a 3, mais 8. Então, aqui, ó, 3 mais 8 é igual a 11, beleza? Aqui tá o resultado dessa expressão numérica. Vamos pra último exemplo aqui, galera, pra gente, ó. Eita, que pena que já tá acabando a diversão. Mas não tem problema, galera, no teu livro tem mais. Procura lá no livro Expressão Numérica e resolve os exercícios que tem lá. Olha só. O nosso último exemplo aqui, ó. 5 elevado a 2, que multiplica, abre as chaves, 2 vezes 7 menos, abre cochetes, abre parênteses, 15 dividido por 3, fecha parênteses, mais, raiz quadrada de 16, fecha cochetes, fecha chaves, beleza? Então, vamos agora, galera. Potência, raízes, multiplicação, divisão, soma e subtração. Eita, que agora essa tá boa. Essa aqui tá bom demais. Então, galerinha, potências e raízes. Vamos resolver as potências e as raízes. Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 2. Quanto é 5 elevado a 2, galera? Aí você vai multiplicar a base duas vezes. 5 vezes 5, 25, que multiplica, abre as suas chaves. 2 vezes 7 menos, abre cochetes. Aqui, ó, você pode resolver, porque o resultado, a resolução do que tem dentro desses parênteses, tá certo? Não tem nada a ver com essa raiz aqui. Aí você pode resolver. Vem pra cá. Olha só, 15 dividido por 3 é igual a quanto? É igual a 5. Mais, aí vem aqui a raiz. Raiz quadrada de 16, quanto é? vai encontrar o número que é multiplicado por ele mesmo da igual a 16. Aí você vai, ó, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, galera. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Fecha a coxete, fecha a chave de igual. Então, vamos lá. Eita, que o negócio tá bom. 25 vezes, abre as chaves. Aqui, ó, vamos eliminar os nossos coxetes, galera. 2 vezes 7 menos, 5, mais, 4 é igual a quanto? 9, galerinha, é igual a 9. Fecha a chave, igual. Então, vamos lá. Olha só aqui, ó. 25 vezes, abre as chaves. Galera, nós temos aqui uma multiplicação, tá certo? e a subtração. Resolve primeiro o quê? A multiplicação, galerinha. 2 vezes 7 é igual a 14, menos 9. Olha só. Fecha as chaves. E agora, vamos eliminar definitivamente as chaves aqui, galerinha, resolvendo o que tem dentro dela. Olha só. Vai ficar 25, que multiplica 4 menos 9. É igual a quanto, galera? 5. Beleza? aí é só resolver essa multiplicação aqui com bastante tranquilidade. Galera, olha só. 25 vezes 5 é igual a 125. Pronto. Resolvemos aí essa expressão numérica que dá igual a 125. Beleza? Então, tá aí pra vocês, galera, expressão numérica. Aproveite. Até a próxima aula, galerinha. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.